E além de tudo, como se não bastasse esse rolê louco? Mano, agora a gente vai gravar o carro mais rápido do ranking preparados com o Paulo. Chegamos finalmente aqui na Hard Garage, tô com a nova camisa, novidades estão por vir. Mano, a gente vai gravar muito carro louco, mas mano, tem muito carro e tem Civic na parada. É óbvio que vai ter sim, porque senão ele estaria aqui. Deu tudo certo na consulta de manhã, agora vamos curtir um pouco, pegar uma aula de apresentação com o Edu, uma aula de preparação com esses monstros que estão aqui e daqui a pouco o Amil tá aqui pra gravar com a gente também. Então, agora comenta lá embaixo, qual carro, qual Civic vocês acham que é? Eu garanto que ninguém vai acertar, irmão, eu garanto. Beleza? Falei, doutor? Falei. Terça-feira, você já sabe que é dia de ranking preparados com o Power Direct da Hard Garage, eu tô com o Amil aqui. Tudo jóia? Tudo beleza, vou ser bem-vindo. O Amil, ele trouxe o incrível Lexus SC400, raríssimo no Brasil, não é isso, Amil? Exatamente. Esse modelo deve ter uns oito modelos desse aqui, o original V8, só que isso aqui tem umas... Uma coisa diferente. É a única coisa diferente. Eu que não filma, coitado. Eu vou fazer, agora que chegou a impressora 3D, eu vou fazer um adaptador pra você, pra você manter o dedo do meio assim. Que filho da puta. Todos os vídeos devem ser assim. Todos os vídeos devem ser assim. Quem disse que dedo tetraplético não vai o dedo do meio? Fala, galera, beleza? Fala, galera, beleza? O tetraplético mais sexy do Brasil. Na verdade, estão assistindo só pra ver o Civic que tá aqui atrás, ó. É. Mais nada. Desculpa. Você tá, tipo, atrapalhando, sai. Você tá, tipo, atrapalhando, sai. Música 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 Sabe o que é a principal vontade de ser cadeirante? Eu tenho o mesmo Tênis há 5 anos e a sola está novinha Falou Pra que cadeirante tem Tênis de novo? É isso, é verdade Aí tá uma dúvida, né? Eu não entendi ainda Um canal pra vocês três, vocês não são uma equipe? Somos Você poderia fazer o primeiro canal do Brasil de sexo 3 Nossa, é verdade Um anão mendigo aleijado Você imagina que animal é esse canal? Cara, melhor que os vídeos Mones, nossa, é bom Então, ó, já pausa o vídeo aí E comenta aí embaixo se vocês vão gostar desse tipo de conteúdo Se gostar a gente faz, porque a gente precisa de dinheiro Ah, o Dória ficou rico, né, irmão? O Dória ganhou uma grana O Dória fez uma surubom Dia de luta é dia de Dória Cê é louco, olha isso, véi E outra Momento já tá absurdo Filma aqui, filma aqui Se vocês gostaram da camisa O único lugar no Brasil inteiro que vende, no mundo inteiro que vende É na cola E com esse monstro Que acabou de sair da câmera porque tem vergonha Mas vai ter o link na descrição Pra vocês acessarem quando a loja inaugurar Vai ser a inauguração da loja Onde vai ter adesivo Vai ter provavelmente Já vai tá com boné Se não vai vir boné logo depois Vai ter um monte de modelo de camisa Ali Brasil Vai ter, mano, um monte Muita camisa Não vai ter só de Honda não, viu? É, vai ter só de Honda Vai ter Subaru Vai ter Sandrinho Rizos Vai ter vários Olha, olha essa monstra, véi Olha essa monstra Essa aqui ficou do caralho, véi Olha essa camiseta, véi Não, ninguém quer ver sua bundinha, não Troféria Mas é troféria mesmo, parceiro Sai da frente Olha a minha rola Tipo um monitor aqui Olha isso Atropela o meu Nossa, todas as por cima Que é o bordo das quatro rodas, caralho Os cabelos Meus cabelos Meus cabelos mexem mais do que minhas pernas E além de tudo Como se não bastasse, senhoras e loucos Mano, agora a gente vai gravar O carro mais rápido do ranking Preparados com o Paula Fala aí, irmão Quando você acha que minha cadeira de roda vai dar aqui, ó Mano, é fácil 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 vir 200 cavalos Boa Boa Aí ó, presentinho pro meu parceiro Amil Amil, obrigadão por ter vindo, cara E aí galera, ó Honrado demais, tá Que isso é parceria, tá Que a parceria tem que ser receita Porque ele me ajuda, eu ajudo E a gente vai se reconhecendo e vai Fez uma camiseta bacana pra gente Dá uma olhada aqui, ó Vou pegar aqui, ó Dá uma olhada Isso é parceria, tá vendo? Parceria sempre Entendeu? Atrás tem o chamatinho Dá uma olhada De mão Muito bom Muito bom Cara Eu tenho que agradecer, né Cara, pra jogar Isso Que as pessoas tem que começar a cultivar Parceiro E jamais esquecer o parceiro na estrada Jamais, gente Jamais Tá jóia? Conversando assim com nossos amigos Aqui Hoje Não é só ativar o sininho Que é o suficiente Pra você receber as notificações do canal Se você não der o like também O canal não fortalece E não fortalecendo o canal Você também não vai conseguir receber a notificação Então fica aí o registro Vocês que seguem o canal Dub Brasil Ou o canal Drift a 1000 Colabora no like E no sininho Tudo jóia? Até mais Então nós estamos gravando de novo aqui Vai, fala o que você queria falar Rápido que tá acabando a bateria O vídeo foi animal O Edu é foda O Amil é foda O Marcio da Rádio Garage é foda Todo mundo trabalha na Rádio Garage foda Todo mundo que tava lá é foda Eu amo vir aqui Já se inscreve no canal Já comenta lá o que vocês acharam do vídeo Dessa nova sequência que a gente tá seguindo Dessa camisa Tomara que vocês tenham gostado Muito obrigado por assistir meu vídeo E é isso aí E agora o tetraplástico vai embora Feliz da vida E eu ainda sou o tetraplástico mais sexy do Brasil Tchau Foda